Salve meus amigos, beleza? Vinas que vos fala, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal. Vamos estar falando aqui mais uma vez sobre o Batossero, vamos estar aprendendo aqui a configurar outros controles, né? Outros tipos de joysticks no Batossero. Então vamos estar testando hoje, por exemplo, controle de Xbox One, controle de Playstation 5 e também controle de Playstation 2, clássico Playstation 2. Controle de IPS 3 aqui bom eu não tenho, senão já estava na mão já para testar. 360 eu tenho um ali, posso assim que eu consiga testar ainda, não sei se ele está legal também. Mas enfim, vídeozinho bacana como esse porque eu vou estar ensinando a vocês a fazer algumas configurações ali, alguns extras também que tem no Batossero. Eu já cheguei a trazer a instalação, então se nessa altura do campeonato você não viu como é que coloca o Batossero ali no seu Playstation 4, na 11.00 ou na 9, etc. Você acompanha esses vídeos que vão estar aqui no card, tanto um quanto o outro. E claro, já vai deixando aquele likezão de respeito, se inscrevendo no canal se não conhecer. Caiu de paraquedas aqui. Ativa também para a gente o sino de notificações. Vamos embora para a vinheta. Filmes, séries, canais de TV é só lá com o Ruivo DRV Informática. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Corra lá. Vamos lá, pessoal. Já estou com o Playstation 4 já obviamente ligado, com o Gold Hand ativado e também com o HD, com a imagem do Batossero já plugada no aparelho. Então é só eu vir aqui e clicar exatamente aqui conforme o vídeo anterior. Isso é só para encurtar, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo. Então, se você tiver alguma dúvida, já sabe, volta no vídeo que eu recomendei aqui no card ainda agora. E também vou deixar aqui na descrição também, se você tiver alguma dúvida sobre a instalação da imagem, etc. Então vamos lá. Vamos lá receber aqui a imagem do Batossero. Vamos começar a configurar os controles aqui. Eu vou ter que simplesmente, para configurar aqui, eu vou ter que vir e apertar o Options, né? Para vir aqui no menu. E aqui, por exemplo, já tem ajustes de controle e também para você parear o controle via Bluetooth. Vou colocar aqui em mapeamentos de controle, tá? Vou colocar aqui em mapeamentos. E ele está fazendo o seguinte, ó. Você está prestes a mapear um controle. O mapeamento é baseado na posição dos botões em relação ao seu equivalente a um controle de videogame clássico. Não em seu rótulo físico. Se você não tem uma tecla especial para tecla de atalho, Hotkey, use o botão de seleção para ignorar todos os botões analógicos. Botões que você não possui, pressione e segure qualquer tecla e pressione o botão Sul para configurar quando concluído. Vou mapear aqui, segure e pressione qualquer botão. Pronto. Vamos lá. Pressione qualquer botão ali agora para o A. Eu vou colocar o Bola aqui. O X aqui, no caso que ele está falando B. Vou colocar o X. Esse eu vou colocar Triângulo. E esse aqui, Quadrado. Aqui eu vou colocar Start. Select. Select. Cima. Baixo. Esquerda. Direita. L1. R1. Analógico. Esquerdo. Para cima. Aí que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Analógico. Esquerdo. Para esquerda. Direito. Para cima. Direito. Para esquerda. L2, R2, R3, R3. Tecla Hotkey. Pronto. Bem. Parece que ficou legal. Estou conseguindo controlar aqui. Com o DualSense. Agora melhorou. Fechou. Voltar. Agora melhorou. Estou conseguindo aqui mexer com o DualSense. Tá? Ó. Está bacana. Agora vamos ver se a gente consegue mapear agora o controle de Playstation 2. Vamos lá. O adaptador USB. Vou colocar aqui no meu Play 4. E aí aquele esquema, né? Pressione. Vamos lá. Pronto. Mesma coisa. Vamos lá. É. Aqui ele já não está nem... Deixando mexer, cara. Olha só que engraçado isso. Está meio bugadão. Está funcionando perfeitamente no meu Play 2. E também no meu Play 3 também. Ele funciona perfeitamente bem. Então não sei porquê. Acho que não vai ficar legal para parear esse controle de Playstation 2 aí. Vou precisar um pouquinho mais de paciência para fazer esse procedimento. Controle de Xbox, tá? Estou aqui com o controle de Xbox. Vamos lá. Segura qualquer botão. Ele já identificou. Vamos lá. Agora está indo esse aqui. Esse aqui dá certinho. Com as configurações. Consegui parear aqui o controle de Xbox, ó. Já com o controle de Xbox, ó. Eu consigo... Já mexer aqui, ó. Em todo... Em todo o Batocera. Olha que interessante, ó. Controle de Xbox One no Playstation 4. Só assim mesmo. Ó. Perfeitamente. Não consegui com o controle de Playstation 2. Mas consegui com o controle de Playstation 5, DualSense. E também o controle de Xbox One. Agora vamos fazer um teste com o controle de Xbox 360. Vamos lá. Vamos lá. Tem que pressionar aqui o botão. Para configurar. Vamos ver se ele vai... Ele vai aceitar aqui. Acho que não, hein. Não. De 360 não vai. Pelo menos esse meu aqui. Tentando aqui. Ele não vai, pessoal. De maneira... Nenhuma ele vai. Eu mostrei para vocês aqui como mapeia, né. O botão aí do seu controle pelo... Pelo Batocera aqui, tá. Agora eu vou mostrar para vocês como parear o controle via Bluetooth, né. Eu estou com o controle aqui padrão de Playstation 4. E eu vou parear esse controle aqui. Para ele funcionar no Batocera sem fio, tá. Eu vou apertar aqui o menu de novo, ó. Vou vir aqui de novo em ajuste de controle de Bluetooth. E vou parear um dispositivo via Bluetooth, tá. Ele está procurando. Nós vamos apertar aqui o PS e o Share, né. Para entrar em modo pareamento aqui do DualShock, ó. Ó. Já conectou muito rápido. E já está funcionando. O controle do Play 4, cara, ele vai... Certinho, cara. Toda vez que eu ligar o sistema Batocera, eu vou ter esse controle aqui para me usar sem precisar ter cabo nenhum plugado ao console. Apenas o cabo lá... O HD que você colocar o sistema, né. Mais nada, tá. Bacana, pessoal. Controle do Play 4 funcionando via Bluetooth, ó. Ó. Sem fio, cara. Ó. De PSP tem vários jogos, ó, cara. Olha só. O pessoal estava com dificuldade de jogar alguns jogos de PSP aí, ó. Tem Burnout Legends. Casselvânia, Crash. Tem Crazy Taxi também. É... Eu recomendo, inclusive, quando você... É... Parear o seu controle Bluetooth, você desconecta o controle com fio, tá. Senão você não vai conseguir jogar os games, tá. Isso está acontecendo comigo aqui. Tá. Então você desconecta e permanece ali com um controle só, né. A gente vinha aqui, por exemplo, em... Em ajuste do controle. Você vai ver o controle, por exemplo, do jogador 1, ó. Aqui, ó. O Alice Controller. Você configura e deixa ele com o jogador 1, tá. Pra poder, é... Você escolher o jogo e jogar. Senão ele vai identificar o outro controle como o controle 1, tá. E aí já era. Ou você desconecta ele e deixa só o Bluetooth conectado. Pra você poder colocar os jogos ali e jogar. Senão você não vai conseguir. Tá. Perfeitamente. Agora é só aproveitar e escolher o jogo que você... Né. A sua plataforma preferida e jogar o jogo que você quiser. Que bacana, né, pessoal. Aí, ó. Totalmente... Sem fio. Ó que show. Tá. Perfeito. Já sabem, meus amigos. Likezão no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative pra gente aí o sino de notificações. Eu vou chegando lá. Um forte abraço e... Valeu!